Consumo de feijão deve crescer durante o inverno. Detalhes com o Vlamir Brandalize. Acompanhe o Paracatu Rural no canal YouTube. Vai lá, inscreva-se. Paracatu Rural é fácil. É só marcar ali o sininho também para receber as notificações e não perder nada. Vai lá, Paracatu Rural no YouTube. Mercado Agrícola O mercado do feijão se encontra firme. O feijão rajado tem indicações de alguns raros lotes vendidos ali na casa de R$ 400,00 a saca de 60 kg. Mesmo valor para o feijão vermelho. Em Minas Gerais, feijão preto referenciado em R$ 300,00, enquanto o carioca tem referência de R$ 310,00, com uma venda reportada até o momento em R$ 330,00 aqui em Minas Gerais. Enquanto os produtores estão sofrendo com os desafios das pragas e também com o clima, outros elos da cadeia produtiva também enfrentam problemas. Em algumas oportunidades, o tempo de trânsito do Brasil até o destino de exportação é longo demais. E, no meio do caminho, o mercado muda. Nem sempre o importador, lá do outro lado, honra esse contrato. Dessa vez, os exportadores enfrentam um desafio enorme. Problemas de gargalo nos portos brasileiros resultam em contêineres perdendo o embarque, gerando custos extras que não são pequenos. Se não há embarque na data do contrato, o importador impõe penalidades no preço. Em meio a isso, os armadores decidiram, então, aumentar o valor dos fretes. Assim, os exportadores ganham de um lado com o aumento do dólar, mas perdem do outro lado. As informações são do IBRAF. Agora, o Vlamir Brandalize traz pra gente detalhes do mercado do feijão, sendo que a oferta de feijão com o final dos trabalhos de colheita torna o mercado mais firme. Ele também projeta um aumento do consumo com a entrada do inverno, que é um período caracterizado por uma maior busca por alimentos quentes. Mercado do feijão. Esse nosso amigo segue firme, né? Porque tem escassez e oferta. O produtor aí que viu que a safra do Paraná, mesmo tendo um recorde de área, ela foi pequena comparado com o que foi a área plantada. Teve problemas de clima, problemas de qualidade. Que ele é feijão de qualidade inferior já foi girou. E agora o mercado pressionado, né? Então, feijão preto segue aí de R$ 250, R$ 300, R$ 320. Variando os números, mercado mais firme. Carioca também mais firme. Carioca variando de R$ 180, aí o feijão mais comercial ainda tem um pouco em oferta. Até R$ 330, R$ 350, indicativo do feijão R$ 9, R$ 9,5, esse escassos. E também boa procura pelo feijão rajado, vermelho, que são produtos aí que também está tendo demanda e valorização. De R$ 330 até R$ 400 tem sido comentado aí nesses produtos diferenciados. O mercado segue firme. Varejo em reposição, empacotador em reposição. Demanda agora vai crescer porque o inverno está chegando efetivamente, né? Nesses próximos dias, massa de ar polares friando sul, sudeste e parte do centro-oeste. Deve estimular demanda de alimentos quentes. Arroz e feijão deve puxar demanda, consumo. Isso ajuda no giro. Então, as empacotadoras devem vir para o mercado porque vai ter mais giro de feijão agora nos próximos dias. E aí, beleza? Antes de você ir embora, vai lá, inscreva-se em nosso canal no YouTube, Paracatu Rural. Marque o sininho. Se estiver no Spotify, Deezer, Tunin e outra plataforma de áudio, siga também o nosso conteúdo. Instagram, arroba Paracatu Rural. Facebook, Telegram, também no canal do WhatsApp. É só pesquisar Paracatu Rural. E ainda tem o site, ParacatuRural.com, que você pode cadastrar seu e-mail. Vai lá, cadastra o e-mail e você não vai perder nada, nada, nada do que a gente publicar. E se quiser, ainda pode colocar a nossa página, o nosso site, como sua página inicial, no seu navegador favorito. Acompanhe o Paracatu Rural por todo lado, hein? Te espero. Você já ficou nervoso com a forma pela qual alguém reagiu a algo que você fez? Tipo, aquela onda de pânico quando você quebra algo que pertence ao seu irmão, por exemplo? Ou aquela sensação de aperto no estômago quando o professor pede para poder falar com você depois da aula? Ou então aquele pânico que você sente quando faz algo que os seus pais não vão aprovar? É natural evitar enfrentar as consequências das nossas más decisões. Mas nós não precisamos adotar essa postura com relação a Deus. Não precisamos nos perguntar como Ele responderá ou qual punição Ele nos dará. Pelo contrário, nós podemos ter a certeza de que quando confessarmos os nossos pecados, por termos feito coisas diferentes daquilo que Deus mesmo diz ser o melhor, Ele virá a um nosso encontro com o perdão e um caminho para a gente seguir. Então, hoje pratique o ato de confessar. Reserve alguns minutos. Converse com Deus sobre qualquer coisa que você evita falar. Você pode ter certeza de que Ele vai te receber com amor, com perdão e com bondade. Esse devocional faz parte do plano de estudos Vida Após a Morte do aplicativo Biblia.com Muito obrigado pela sua atenção, Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acorda de manhã para prozear No mundo do campo as notícias escutar Vem com a gente em toda a região Com o seu programa Paracatu Rural Tem notícias, informação E o mais importante, sua participação Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural